Vamos agora ao centro de Maceió, onde está o repórter Neto Mota, numa ação social do projeto de luz, que acontece agora à noite, uma noite especial para crianças em situação de rua. Neto, diariamente a gente tem mostrado nessas ações de solidariedade, que são importantes. Mas o que vai ser realizado por aí hoje, especialmente? Pois é, Bia, eu estou aqui no terminal do mercado da produção no bairro da Levada, onde geralmente acontecem várias ações de voluntariado durante todo o ano, principalmente para a população em situação de rua. Hoje a ação vai ser diferente, né? Além da comida que é distribuída todos os dias, vai ter uma cantata de Natal. O pessoal do projeto luz já começou a se organizar para primeiro fazer aquela oração e depois fazer então a cantata por aqui. O Denis Benjamin, que é um dos voluntários, vai me explicar como é que vai acontecer. Denis, boa noite, a gente está aqui ao vivo no Cidade Alerta. Como foi que vocês organizaram esse momento? Boa noite. O projeto luz é um projeto de trabalho de formiguinha. E nós estamos, todas as terças-feiras, nós estamos entregando os alimentos, entregando principalmente a palavra de Deus, louvando para aqueles que estão mais necessitados, para aqueles que estão na rua. E hoje nós fizemos, junto com o nosso pastor Paulo Calado e sua esposa Monique, nós decidimos fazer a cantada. A cantada para eles, para que eles venham a ter um dia diferente, um Natal diferente. Para que eles venham a ter uma oportunidade, que nós temos essa oportunidade e nós estamos fazendo agora para eles na rua. Então, nós vamos hoje entregar presente, alimento e principalmente a palavra do Senhor. Denis, muito obrigado, parabéns pela ação. E aí, para a gente mostrar, Beatriz, o Edmilson Nunes está mostrando aqui, neste momento, onde vai ficar a plateia principal, né? Na verdade, as estrelas da festa, que são as crianças que participam aqui diariamente das ações do projeto luz e que, dessa vez, foram convidadas para virem até aqui e ouvir uma cantata de Natal especial que já está sendo preparada. Tem serviço de som, instrumentos, músicos, porque essa cantata vai mostrar daqui a pouco e aí esse clima de Natal que todos os dias a gente fala tanto, né, Bia? Todo dia, no encerramento do Cidade Alerta, a gente está trazendo uma ação bem bacana e as crianças aqui já foram apresentadas a algumas letras que vão fazer parte dessa cantata daqui a pouco. Como o próprio Denis reforçou para a gente, eles fazem, o projeto luz, essa passagem pelos principais pontos de Maceió, na verdade, os mais vulneráveis, onde se encontram aí vários moradores, na verdade, a população em situação de rua da capital. A oração aqui já começou, daqui a pouco vai ser a vez, então, dos músicos e dos presentes aqui na oração subirem no palco para começar essa cantata de Natal que está sendo tão aguardada por aqui, Bia.